O Parque Empresarial de Valença viu hoje mais uma unidade de fabril inaugurada. A Informold chega assim a Valença, depois de ter já uma unidade a trabalhar na zona industrial de Porrinho, em Espanha. Nos últimos anos, a procura de solo industrial no Alto Minho tem aumentado significativamente. Demonstra bem que Portugal neste momento é muito competitivo e é competitivo pela qualidade da mão de obra que tem, pela capacidade de resposta que têm estas empresas de encontrar espaços para elas produzirem, de ter boas infraestruturas, boas ligações, mas também pela forma como o país conseguiu inserir neste cluster, nomeadamente no cluster automóvel, que existe aqui no Norte de Portugal e Galiza. A Informold chega pelas mãos de Benjamim Amorim. É português, mas foi em Espanha que começou a sua carreira de empresário quando abriu a primeira unidade de fabril na zona industrial de Porrinho. Agora volta a Portugal para montar em Valença a sua segunda fábrica. Mas é bom contribuir para o desenvolvimento de Valença através desta unidade e através da formação de pessoal qualificado. Pois as pequenas empresas temos sempre uma qualidade com respeito às grandes empresas. Muitas das grandes empresas não formam mão de obra qualificada. Deem, se calhar, temporariamente, vão. Nós, as pequenas empresas, pois formámos mão de obra qualificada e pensámos que acabam muitos anos e essas próprias pessoas que se formam acabam elas mesmo por montar as suas próprias empresas, como foi o meu caso. Neste momento, a Informold desconta com oito trabalhadores. O objetivo é chegar aos 60.